Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje eu trago uma novidade totalmente exclusiva que eu tenho certeza que nenhum de vocês sabiam desse novo recurso que a gente tem aqui presente na nova câmera da MIUI 13. Então já desce o dedo no like aí porque é vídeo exclusivo, tá? Sem mais delongas, vamos lá galera. Entrando aqui na nossa câmera da MIUI 13, olha só a novidade que nós temos aqui. Se a gente segurar aqui, bem rapidinho e arrastar para o lado, nós temos agora esse novo recurso onde nós conseguiremos tirar fotos contínuas só fazendo esse gestinho aqui. Clicou no botão, arrastou para o lado, tirei aqui 50 fotos. O número de fotos ele varia de acordo com o dispositivo, certo? E para ativar esse recurso aqui você precisa instalar a nova atualização da câmera da MIUI 13 que está disponível na descrição do vídeo, beleza? Só testei aqui em dispositivos com MIUI 13. Bom, já mostrei aqui para vocês. Poco F3 tira 50 fotos contínuas, certo? Vou pegar aqui o Redmi Note 11 Pro. Ele está na câmera que já veio nele e nós não temos esse recurso aqui. Não temos a possibilidade de arrastar para o lado. Estão vendo aí? É um recurso exclusivo que chegou aí com a nova atualização da câmera. Está disponível na descrição do vídeo. Vou pegar aqui o Note 11 que eu já fiz a atualização da câmera e olha só. Aqui nós temos a possibilidade de tirar 20 fotos contínuas, certo? Só que isso varia de dispositivo, a quantidade de fotos como eu acabei de falar para vocês. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou sair daqui, vou fazer a instalação da nova câmera. Vocês vão fazer a mesma coisa, como eu falei, só testei aqui na MIUI 13 e está funcionando perfeitamente. Possa ser aí que se o seu dispositivo aceitar a instalação aqui da nova câmera da MIUI 13 e você está na 12.5, possa ser que funcione, mas eu não testei, tá? Vamos sair aqui, vamos entrar na câmera e aqui agora, olha só. Só arrastar para o lado e para o outro, aqui ele tirou 20 fotos contínuas, certo? Aqui agora, tendo acesso a foto, aqui nós temos esse botãozinho onde você pode escolher a melhor foto que você quer compartilhar e tudo mais. Então a gente tem essa possibilidade agora de tirar fotos contínuas, disparo contínuo e tirar 50 fotos, no caso do Poco F3, 20 fotos aqui no caso do Redmi Note 11 Pro e do Note 11. Então isso vai variar aí de acordo com a potência do seu dispositivo, certo? Então é isso galera, novidade exclusiva que vocês não viram em lugar nenhum. Desce o dedo no like aí, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!